Oi gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira e vou na minha aula de música, né? Porque ontem não teve terça, então mudou pra quarta. Mas só assim, gente. É toda terça, mas ontem não teve, então mudou pra quarta, tá? Mas é toda terça-feira. E vou levar vocês essa rotina noturna minha, que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. E agora eu vou guardar essa nozinha aqui, ó. Que tá aqui, tá gente? Eu vou guardar. E vou arrumar minha bolsa. Vou arrumar a roupa de Maria, vou lá na minha mãe levar. Vou tomar meu leitinho, tô com fome, ver se eu dou uma estudadinha. Ai gente, é tão assim, corrido, sabe? Vocês não têm noção. O liquidificador eu guardei ali, gente, porque como tá quente, seca sozinho, tá? Então, eu não vou gastar meu tempo seca no pano, né? Ele seca sozinho. Tudo seca sozinho. Aí eu já gravei a rotina, pra vocês, de eu fazendo as coisas, né? Lavando roupa, lavando o dedão. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Já vou arrumar... Arrumar... A minha bolsa, ó... Esse é o color que eu tenho que levar, mas... Vou deixar aqui só um pouquinho, pra me dar uma pequena estudadinha, sabe? Vou levar vocês comigo para a escola. Para a minha escolinha de música. Caralho. Gente, eu tenho que cortar a minha unha, eu não posso ter unha desse jeito. O que que eu vou fazer agora, viu? Pode ser quando você faz tudo assim, da hora. Esse é o outro também. Faz tudo em cima da hora, gente. Isso desce. Isso desce. Cortar a minha unha. Minha esposa já tá chegando, já. Coloca a unha. Olha só com o que que eu vou cortar. Com a tesoura da Maria, quando ela era o bebezinho, gente. Faz isso que não corta a unha. Até corta, sabe? Mas é ruim. Muito ruim. Tô cortando em cima da pia, mas tô jogando pra fora. De que na tesourinha eu jogo lá fora. Gente, eu tô tão atrasada. Lavei roupa hoje. Gente, eu achei que a minha centrífuga tinha estragada. Mas graças a Deus. Ela só me deu um susto mesmo. Falei, meus deuses do céu. Você tem que trazer a centrífuga da minha mãe. Porque a minha mãe tem a máquina que faz tudo. Então, né? Minha mãe não... Acho que eu quase nunca uso a centrífuga. Mas eu ia trazer embora, né? Eu ia comprar outra não. Minha mãe não usa aquela. Uma vez quase trouxe a minha mãe, sabe? Mas só que daí a minha... Como sempre, dando susto, sabe? Pegou, mas... Gente, quem tem a agonia de ver isso, ó? Ó. Deixa eu só focar, peraí. Você tem a agonia de ver o inho assim, ó? Quebrada. Ai, gente, não quer focar, peraí. Aí. Ó. Tô cortando. Já cortei tudo isso. Tô cortando tudo assim mesmo, gente. Tô com pressa. Ai, tô ruim não, hein. Não tô cortando. Gente, essa brusinha aqui foi ali que mandou pra mim, ó. Chegou terça-feira. Mas eu acabei de pegar ela do varal ali que eu lavei. Pra mim vestir ela, ó. Ó que linda. Ela acertou certinho. Ela acertou em cheio, brusa. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, pra mim, já na aula de música. Ó. Ela acertou certinho, gente. Ó, ó. Olha aqui. Não ficou largo, não ficou nada. Certinho, ó. Como eu não comecei a vermelha. Acertou. Ficou linda. Agora eu vou tomar meu leite aqui, ó. Ficar fome. Ó. Olha o entardecer, gente. Que lindo. Céu. Vou indo comendo pão, povo, ó. Hum. Tato de tamanquinha, ó. A minha professora de música me deu, ó. Gente, olha só o que que o bicho me fez na minha perna. Olha aqui. Gente do céu. Mas eu vou indo. Eu quero entrar no carro. Hum. Tô mal tirando no gosto de creme. O povo vai ficar no gosto de creme. Vamos entrar. Vamos pra escolinha. Ó, tá aqui atrás, gente. Coberta, roupa. Tudo pra lavar, meu povo. Ai. Vou colocar no chão aqui. Mandei a foto no WhatsApp pra ali. Com essa roupa aqui, ó. Tô show. Tô toda chique hoje. Por cima, né, povo? Vocês... Pra vocês que caem daí. Vem que você vai se a boca aí. Vamos agora. Já fui na minha mãe e povo. Tô indo na música agora. Ó, filiei um coração de abóbora de minha mãe, ó. Delícia. Fui correndo lá, nem filmei nada. Até... Ficou assim. Olha. Tardezinho. Ó o céu, que lindo, gente. Não é não. Ó. A praça que me li, ó. Uh. Ovo. Tudo vindo no serviço. Mas indo pra escola. Comendo mostoos de abóbora. Gente, cheguei na minha... Escolinha de música. E eu tô aqui na sala. Tô treinando, ó. Olha o órgão aqui, como que é. Eu tô nessa lição linda, perreada. E eu tô nesse louvor. Eu tranquei a porta pra ninguém me pegar de surpresa. Tem... Ela tá... A minha professora tá dando aula pra outra menina lá. E tem outra aqui do outro lado da sala. Estudando também. Aí... Tem essa janelinha aqui, ó. Fica chave, ó. Minha bolsa tá lá na frente. Lá. Aí vocês vão ficar vendo aqui. Aqui, gente. Vamos lá, pô. Olha lá. Amém. 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 Gente, não é fácil. Olha o do sudano. Olha, está bem linda apenas a porta aqui. Gente, estou aqui, olha. Agora. Não está fácil. Mas não consegue, vai. Ele ainda consegue. Gente, estou indo para o banheiro. Olha se não tem gente aqui. Olha o outro banheiro. Deixa eu fechar. Se eu fecho, não consigo sair. Gente, o banheiro é assim, olha. Tem espelhinho. Olha a blusa do caminho. Coisa mais linda. Olha o do chique, olha. O chique é ótimo. Olha o vaso aberto. O lixinho. E tem um chuveiro aqui, olha. Vai manteiga. Olha. É isso, gente. Meninas, estou aqui fora esperando a minha hora de entrar. Acabou de entrar a irmãzinha. Aí depois sou eu. Estou esperando aqui, gente. Estudei bastante. Estudei bastante, mas não sei se vou passar. Depois vocês vão ver. Vocês estão gostando dessa rotina na aula comigo de música? Viu, gente? Eu já trouxe vocês comigo. Vocês estão até curiosidade. Conteúdo diferente para o canal, né? Eu nunca trouxe, nunca gravei. Mas estou esperando e não creio que lá dentro eu vou gravar. Tipo, na hora que estiver com a professora. Ela é divertida, ela é legal, sabe? Mas dá vergonha. Ainda mais eu filmando aí, que eu não vou passar a lição mesmo. Mas é isso, gente. Estou tendo igreja hoje. E... É isso. Ok. Só veio, deixa eu ver. Eu, a Renata... Esqueci o nome da outra, uma loidinha. Sou três. Sendo que é sete alunas. Porque como é dia de terça e mudou para quarta, várias não vêm, né? Muitas não vêm. Porque tem outros compromissos. Mas... É isso. Eu estou vendo minha sogra. Vou jantar lá. E... Não sei se vai dar mais para gravar para vocês. Porque daí eu tenho gravado bastante. Voltando de novo, gente. Estou voltando aqui dentro. Estou fazendo tudo. Estou com medo dela abrir a porta. Mais uma bebida, pois. Ai, gente. Mas aí, eu vou ensinar mais um pouquinho aqui. Vai ficar proficiado. Meninos, depois que eu terminei de usar o órgão. Assim, a gente sempre é ensinado a fazer o quê? Desligar tudo. Se ninguém for usar. Então, ó. Eu tirei da tomada. Não. Primeiro, eu desliguei aqui, né? Ó. Cadê o botãozinho? Aqui. Aqui, ó. Está tudo ligado. Agora, ó. Desliguei todos. Tá? Agora, vamos tirar da tomada. Gente, é assim, tá? A gente chegou, estava arrumadinho. Sai e deixa arrumadinho. É justo, né, gente? Imagina. Ó. Esse aqui. Meu. Então, eu vou abaixar o órgão. Olha que lindo, gente. Brilhoso. Ó. Abaixa aqui. Ó. Abaixou. Com a outra. Tá vendo? Agora, eu vou fechar aqui, ó. Espera aí, gente. Aqui. É mesmo. Ah, é que não fecha mais. Não fecha mais. Só aqui. Então, a gente junta assim, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente junta assim, ó. Ó. Aqui, ó. Gente, tô aqui. Terminei a aulinha. Tô aqui pra minha esposa, gente. Que medo. Tô sozinha. Ai, gente. Que medo. Ai, tô com Deus, né? Meu pai foi ali na padaria lá na frente, ó. Foi na padaria lá na frente, porque chegou a visita na casa da minha mãe. Daí, fui buscar... É... Mistura pra fazer. Mas é isso, gente. O meu esposo já vem. Acabei de ligar pra ele. Tô com medo, sabe? Que fica ali no carro, essas coisas. Então, eu fico ali dentro da igreja, né? Morro de medo. E é isso, gente. Vou gravar mais pra vocês. Gente, e eu vim aqui falar pra vocês. Eu não passei na lição. Olha que luz maravilhosa, né? Não passei, gente. É muito difícil. Só quem estuda sabe o quanto a música é difícil. Mas eu tô feliz. Eu vou estudar de novo. E também não tem pressa, né? É tudo no seu tempo. Então, eu tô aqui esperando. O meu esposo não chegou ainda. Já é ideia da formiguinha. Tá vindo um caminhão cheio de coisa de planta, tá? Tá vindo lá atrás. E é isso, gente. Meninas, eu cheguei em casa. Tô chupando bala. E já toquei de roupa. Encerrar o vlog. Fui na minha sogra jantar. Depois daquela hora vocês viram na rua. Gente, morro de medo de ficar na rua sozinho. Mas eu tava na igreja. Na frente da igreja. Né? É tanto mesmo. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diferente. O vlog... É um conteúdo diferente. Eu nunca gravei lá na escola. Uma noite na escolinha comigo. Hum. É um canal da Ivanilda. Casada há 15 anos de realidade. Da receita da Flávia, tá? Vou deixar o link tudo aqui embaixo. Pra vocês lá conhecer. Beijo no coração. Amo vocês. E li. Deus abençoe você pelo presente. Tá? Deus te ama. E eu também. Tchau. Tchau. Tchau.